Olá, boa tarde pessoas, ou boa noite, sei lá, meu nome é Yokai, meu nome é, eu sou o Yokai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje vai ser um ficção em debate de uma série que eu acabei de ver, dinamarquesa. Eu acho que como é uma série curta de 8 episódios, eu vou fazer episódio a episódio porque eu acho interessante fazer isso além de fazer com anime, né? O nome da série eu não vou conseguir pronunciar, que é dinamarquês, então eu vou mostrar pra vocês aqui no monitor e a gente vê coletivamente, porque é um nome complicadinho. É, Four Horets, alguma coisa assim, e aqui vocês podem ver a pequena sinopse no Legendas TV. As episódios em média tem 20 minutos de duração, não 30, são 22, no primeiro episódio pelo menos. As legendas estão sendo lançadas e eu tô acompanhando pelas legendas lançadas no Legendas TV, então a série já terminou. E se vocês tiverem, enfim, curiosidade, podem ver com a legenda em inglês em algum lugar, se baixarem por aí, vocês acham? Eu acho que vocês acham, em torrent provavelmente, mas vocês acham, porque é dinamarquesa, né? Sabe-se lá onde tá sendo lançada, em que stream tá sendo lançado esse negócio. Então, vocês viram, acho que o Snopse, brevemente, e é muito impactante esse primeiro episódio, porque o Bjor, né? Que eu acho que a pronuncia o nome dele é essa, ou alguma coisa assim, eu não... Enfim, Bjor. Ele vai pro Necrotério entregar a marcada dentária de uma vítima, assim, pro necrológico, o legista analisar, né? Pra ver se bate com alguma que ele já tá ali analisando. E na conversa, assim, brincadeiras de colegas, né? Eles se conhecem. Aí, um detetive, né? Ele começa a perceber, a partir de um bracelete que ele vê, ele reconhece o bracelete, ele olha pro cabelo, e a filha dele, né? Ele não sabe o que é a filha dele inicialmente, mas tem um corpo ali que o legista tá examinando, dizendo que é suicídio e tal. E ele olha assim, ele puxa o pano pra ver, porque meio que ele tem um insight negativo, né? E ele descobre, na hora que ele se depara, que é a filha dele que tá morta no necrotério, do nada, assim, tipo, tem impacto com o cara. O cara chega ali pra dar um caso pro legista e encontra a filha dele morta. Assim, daí ele, na hora, o episódio inteiro dentro do necrotério, dentro dessa sala do necrotério, ele é debatendo com o legista. Como isso aconteceu, né? Como o diabo, olha lá, como o diabo se suicídio. Começa todos os detalhes, né? Ele todo abalado ali, todo, putz, completamente desfragma destruído, desfragmentado, porque acabou de ver a filha dele morta. E ele é detetive, ele não aceita a situação, ele, pera aí, como o caralho, suicídio? Entendeu? Como que aconteceu? Aí ele vai conversando com o legista. O legista fala, não, você tá achando que eu sou incompetente? Eu fiz o meu trabalho. Isso é um caso que acontece. Aqui na Inédia da Marca tem casos e casos de suicídio. É uma coisa muito comum. E eu já vi isso várias e várias vezes. É um suicídio típico de quem tenta se matar várias vezes, cortando superficialmente a pele. E até que a certo ponto, no caso, o suicídio de perfuração de coração, né? A pessoa tá tentando se matar através de perfurar o seu próprio coração. Foi o caso da moça, chamada Cristina, que é filha do bijar. E, enfim, como é que se dá a lesão, né? Como é que se dá essa tentativa de suicídio? Como é que se aplica essa tentativa de suicídio? Como é que ela é efetivada, né? E daí tem todo o debate dele com o legista. Ele puto pra caralho, triste pra caralho, completamente revoltado e descontrolado. E o legista pede pra vir um cara lá, um inimigo dele, pra tirar ele dali, porque ele não quer sair. Ele quase agride o legista, né? Por causa desse pico de emoção. E ele tá muito mal. E, ao mesmo tempo que ele tá mal, ele tá raciocinando e pensando como o diabo isso aconteceu, em que lugar aconteceu, como que foi isso, né? Como foi descoberto o corpo, quais os detalhes. Eu não vou ficar dando todos os detalhes do episódio inteiro, porque senão também vocês não precisam ver o episódio, mas... Senão eu vou falar o episódio todo. Mas é meio que uma recomendação mesmo, vocês virem esse vídeo, comecem a ver a série, eu acho legal que vocês verem. Que parece que é uma série bem boa, assim, é um drama, enfim, policial, né? É muito... que dá uma empatia, né? Eu vi uma série norueguesa esses tempos atrás, eu gostei dela, não fiz, viu? Mas ela tinha uma outra pegada, né? Essa série em específico que eu tô vendo agora, ela tem essa pegada muito dramática, é muito triste. E a série turca que eu vi também outro dia. Séries de vários países, é legal de ver séries fora do círculo norte-americano, né? E, nossa, assim, tipo, o quanto o Bjarro é abalado, o quanto ele raciocina, o quanto ele começa a investigar ali, e até chega um momento que ele quer até abrir a filha dele de novo, ver o, de fato, o coração dela pra ver as lesões, né? Pra ver se condiz, de fato, com a realidade, que seria o diagnóstico do legista, de que aquilo é, de fato, um suicídio e não um assassinato. E aí, o episódio inteiro, é nesse drama fodido dele, tentando, entendeu? Abrir novamente o caso, né? Não abrir a filha dele, mas abrir o caso, pensar sobre o caso, pensar sobre as coisas, enquanto ele tá completamente abalado. O ator não é o melhor ator do mundo, mas é bem legal, ó. É bem legal, ó. É interessante a situação, né? Onde ele tá em conflito. E pra oficina de personagens, essa é um tipo de cena muito legal de se pensar, né? Quem escreveu essa cena? Como escreveu essa cena? Como que você se coloca? Quem é esse Bjarro? Quem é a filha dele? Quem é esse legista? Quem é o amigo do Bjarro? São só esses quatro personagens. Dentre esses quatro, um deles tá morto. Que interage a série inteira. No caso desse primeiro episódio. E, nossa, sim. Vão lá, assistam. Realmente. Eu não sei nem pronunciar o nome da série, mas... Acho interessante, sabe? E também, enfim, acho que é legal fazer um... Sair um pouco do círculo de episódios de Blade, só de ser anime, né? E falar um pouco de série. Por ser uma série com 22 minutos, o episódio só, e Dinamarquesa. Porque eu gosto de série estranha. Ou série, não. No centro... No centro cultural americano, né? Eu gosto de coisa mais paralela. Mas... Assim, cara. Finalizando o vídeo. Punk. Bem foda. Tem várias vezes você encontrar o seu ente querido morto, né? Mas... Se deparar... Assim, é bem impor mesmo. E ele é detetive, então... E na hora começa a levantar dúvidas. Na hora quer reabrir o caso. E agora ele vai reabrir de fato. E parece que a série vai aprofundando... Esse trauma fudido. E... E deixando esse... Pequeno momento de... Enfim... Que é o mistério da série, né? Amplificar e se expandir. Pra que eles descubram o que aconteceu de fato com a filha. E é isso. Não vou me estender. Vejo a série. É curta. Vocês podem até ver inteira já. E... Ignorar todos os meus próximos vídeos. Se é que vai ter próximos... Eu acho que vai ter próximos vídeos. Porque são poucos episódios. E... Vamos acompanhar esse par de família. Que acabou de perder a família. Triste. É... É zoada. Enfim. E... Não dá pra saber o que o legista tá querendo... Sei lá. Se tem alguma coisa escondida ali nessa relação. Do legista... Para com a sua aplicação profissional, né? Se ele tava ou não escondendo alguma coisa. Essas coisas vão ser desenvolvidas no decorrer da série. E... E as pistas vão ser lançadas no segundo episódio. Esse primeiro é só pra dar impacto mesmo. E chutar todo mundo com os dois pés no peito. Porque é um negócio ignorante. É... Divertido. Divertido. É uma situação interessante. É... De se... Deparar, né? Numa série. Numa narrativa. Não é divertido. É triste pra caralho. Não é legal o que eu falei. Enfim, mas... Eu gostei do episódio. E é isso. Recomendando pra vocês. E aproveito também pra manter o canal ativo. Porque sim. Porque... O roteiro da vida significa o que eu vejo. E o que eu faço. As coisas que eu tô fazendo, né? Não tem nada mais do que isso. Também é uma espécie de diário de viagem. É meu diário de viagem. Meu diário de viagem é ver série, ver anime e falar umas coisas estranhas. E escrever também quando eu posso. E se as pessoas quiserem fazer encomenda de contas, escreve também. Ou fazer artigo e falar das coisas de anime e de artigo também. Bem, é isso que eu faço. Por enquanto. Enquanto eu tô ferrado e sem grana. Mas é isso. Beijão lá e até breve. Obrigado de novo. Beijão lá e até breve. 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 Obrigado.